Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom Fala galera, aqui é o Lucas E como podem ver, eu estou aqui jogando Marvel vs Capcom E eu achei legal trazer este negócio aqui Para o canal, então Let's go baby Ser como se ela aparecerá Agora, você acha que não tinha bonecos? É verdade Novamente, Fala Ela recomenda que liga mesmo Que garrafa Que garrafa Num beginnen Maldito! Toma, furacão! Toma na sua cara! Menos um! Agora vem de você, Wolverine! Vai! Usa o especial, Maldito! Usa o especial, Maldito! Usa o especial, Maldito! Não é esse! Não! Usa o especial! Isso! Boa! Tira na cara! Spiro! Eu amo! ой eu e uma meia! ataca! Morra! K.O. Ganho! Ganho! Vai! Apenas mão!? Fata! Apele! Pronto, lutem! Paco para sair do brilho de inimigo Vai todosaurus Bidão! Jesus! Lá치는 para o ciclo arremia! Resulte, alcançam R térmicas Maldito! Encontrate você! Tchau! Soco na cara. Maldito, defendeu. Maldito, volta aqui. Toma, na tua cara. Isso. Defende, defende. Soco na cara. Boa. Tira na cara. Toma, na sua cara. Toma de novo. Tira na cara. Agora contra o Capitão América. Ai, filho da mãe. Viado, maldito, americano. Agora eu rio. Vai. Vai. O Rio. Tem que ficar só assim. Minha vingança. Vai, usa. HADUKAN Aperta. Fale! 19. 20. 20. 21. 21. 20. 21. 21. 22. 20. 20. Ele não foi tão bom. Até a próxima! Devolver o que os saibam da Riot é de ferro! Devolver a Riot! Vá tähän aゲ動画. Cole! O que é isso? O que é isso? Eu consegui mudar. Eu não sei como, mas eu consegui. Errei! Errei! Droga! Não! Filho da mãe! Não! Maldito! Tá tenso aqui! Errei! Tirei! Tirei! Errei! Tirei! Não! Tirei! Filho da mãe! Não! Tirei! Que diabos eu fiz agora? Eu não faço ideia. Eu apertei todo quanto é botão aqui. Ué, ó, cabelado, ó. Boa. Ah, é colisão de agarrão. Não, não me mata, não. Ah, matou, filho da mãe. Que droga. Isso ainda não acabou. Isso ainda não acabou. Eu sei que tem um secreto aqui. E eu vou com ela. Eu vou com as duas. Eu sei que eu vou me dar muito mal por causa disso, mas vamos. Eu não sei jogar com as duas. Ei, eu vou com ela. Preciso. Fute! Fute! Volta aqui. O que é isso? Eu não sei jogar com ela. Eu não sei jogar com ela. Pula. Que sem noção. Ai. Vem cá. Vem cá. Para de pular feito macaque, véi. Não, defende. Boa, boa. Choquinho na cara. Choquinho na cara. Minha joga do ovo! Tranquilo sobrante. O que� você que làm? Encontrou assim o ar, hã? Encontrou Barry na frente, ele não deve dar oi preto! Até nunca��, Cantando o líder deles de volta! Gostoso, irmão! Bem-vindo, soldado! Descubra! Descubra! Campa! Aqui! O Gambit. Ele só pode me ajudar. Fale! Fale! Eu me ajude. É o Bazuca dos Infernos. Corte do Corte. 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 E então, eu vou fazer o Bazuca dos Infernos. Bazuca dos infernos! Boa, boa, boa! Toma! Ai, tomei! Vai, taca o seu negócio que eu taco meu laser aqui na tua cara! Vai, bazuca dos infernos! Toma, bazuquinha dos inferninhos! Droga! Ah, agora você morreu pro Gambit! Entrada de neve! Só que não! Não, eu não vou morrer! Vai, catada dos infernos! Toma! Explosivos! Eu sou deidara! Só que não! Toma na tua cara! Morra! Esse lugar é no lixo, seu miserável! Não! Que vem o próximo! Ah, não! O Gambit tinha muito apelão! Eu não custei contra ele! Bazuca dos infernos! Tem, não! Eu vou apelar com você! Ai, não! Eu posso apelar com você! Você não pode apelar comigo! Quem vai o outro! É a lei da física! Ai, eu vou ficar distraído com ela! Taca dos infernos! O Gambit, é uma moutilha! Abre o futuro! Os infernos! Não conseguem. Não Had to do Sinavane. Sai daqui Toma Ah, paro de defender Estranqueira, para Sai daqui Gambit vs Gambit Mas eu não sei jogar com o Gambit, merda Toma Fica na sua aí Deixa eu te matar Não vale você me matar É com outras regras Droga Você vai levar minhas cartadas Toma, na tua cara Vou levantar tudo para as suas filhas Ai Nossa, o que foi que eu fiz agora? Uh, levou minha sapatinha na cara, né? Toma cartas na cara Ganhei Ganhei Amor ganhei Uh Aqui vem o próximo Ah não O senhor Bazuca veio Rate Fala! Para de apelar, filha da puta! Toma, Bazuca! Toma! Bazuca! Droga! Ah, eu vou tossir! Oh, tosse maldita! Petra, o que cê vai dar? Nem a porta! Que, cara, você vai passar? Não, não vai começar! Morre! Ai, só tosse me tem chorar... Tosse sentimental! Eu vou acabar com você rápido! Ai, só que não! Dá na hora de um especial novo! Só que... Bosta! Sai daqui! Danger, né? Valeu. Morre com isso, pelo amor de Deus. Vai, graças a Deus. KO! Valeu, Gambit. Ah, cala essa banca e vamos lá. Vamos matar tudo. Vai, encontro o Homem-Aranha. Ready. Fight. Toma, bazuca do inferno. Tome, Dundercats. Oi. Caramba, para de apelar a sua aranha desgraçada. Tome, Dundercats. Só porque a chuva forte te derrubou, não quer dizer que você tem que descontar em mim. Ai, porcaria. Pra quem não entendeu, é a musiquinha da Dona Aranha, tá? Que ela subiu pela parede e a metade derrubou a bosta. É muito forte. Mas contra mim, não. Eu não me enganava em mim. Tome, Dundercats. E asweio, Dundercats. E asweio... Olha aqui. Vi, e não foi! É bem ruim! Tome, Dundercats. Tome, Dundercats. Tome, Dundercats. Tome, Dundercats. Tome, Dundercats. Tome! Tome, Dundercats. vai ir e tem um ponto seletor vc vai desligar do fio vc vai pegar um treino coca for soletor vc vai chegar vai chegar para ver o ponto seletor vc vai chegar Vou lhe lutar! Aqui você está! Vá! Coloca! Não vá em volta! Vá! 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 Você não pode me bater. Sai! Atracar por trás é corvardia. Toma. Bazuca! Ah, tá, 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 tá. Ah, não. O expert chegou. Ah, eu vou voar. Ah, não, vou voar, não. Misterius. Ataque-se. Vai! Ah, até que te você, porque eu não sei falar a porcaria desse nome. Droga! Agora eu gambit. Gambit, você tem que ganhar, senão você vai ter uma paga e vai ter o queixo. Esquece o que eu falei agora. Não, Rio, você não pode me matar. Você não pode me matar, porque eu sou um foda, seu lançador de Hadouken. Eu sou um... O cara do cérebro lá, esqueci o nome dele. Xavier. Ah, não desapareça assim, do nada. Ui! Poxa! Não, não vale, não vale, não pode, não pode, não pode. Ah, para de desaparecer, isso não vale, você tá roubando, para! Seu bosta! Para de roubar, para de desarraque! Para de desarraque, seu idiota! Vai, só mais um pouquinho. Poxa! Toma! Boa! Ah, droga! Não morreu! Não acredito! Ah, não! Isso não vale! Para com isso! Desenvolta! Una! Ah, ah! Achou! Os quebram você? Ah, não vai. O envolve vai! Você tá roubando, não vale. Ainda não está me fazendo isso. Bom dia, ganha. Ah, eu vou com ele de novo. Eu sei que tem um igual a esse aqui escondido. Eu não sei onde é. Aqui! Ótimo! Eu gostei de jogar com ele. Então, vamos lá. Vamos lá, agora eu mato você. Vamos lá, agora eu mato você. Maldita! Toma a bazuca do inferno! Para! Para de teletransportar! Você não pode usar hack! Passe! 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 Dois! Passe! Vamos lá! A CIDADE! Ah! Passe! 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 Você não está fazendo basta nenhuma também. Boa, boa. Mas agora eu morro. Que legal. Ninguém está... Não acredito. Eu vou me derrubar. Eu vou 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 derrubar. Eu... Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Onde foi eu? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. No arco. Vamos! Vamos! Eu vou derrubar. Eu não vou derrubar. Eu não tenho medo. Vado. Vamos! Vamos matar esse fiel da mãe. Mas eu morri de novo. Mas eu morri de novo. Mas eu morri de novo. Que droga. Que droga. Que droga. Eu consegui tirar metade. Morri de novo. Se ele ficasse parado. Isso já é grande o suficiente. Fica parado. Deixa eu te matar seu corno. Não se esquece do seu corno. É um minuto. Não se esquece do seu corno. Após o seu corno. Mas eu tenho que tirar o seu corno. Que droga. Eu estou prontando. Fala. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Certo! O que eu quero fazer? Eu quero que eu fale! Eu não quero que eu fale. Eu não quero que eu fale! Fale! Você esperava que eu fale! Mas eu quero que eu fale! Agora eu morro! E eu vou acabar desistindo! Ninguém está... Fale! Você quer que eu fale! Atenção! Atenção! Os animais! Restaurante! Atenção! Atenção! Segundo! Verão! Viver! Alguns eventos são devidos os outros, pouco tempo! Feliz! Ótimo Ótimo, ótimo Então galera Eu fico por aqui, se gostou do meu vídeo Clique em gostei, se gostou bastante Clique em adicionar o vídeo aos favoritos Obrigado por assistirem, valeu e Fui GAME OPEN